Trazendo um vídeo rápido aí ó, isso aqui eu comprei lá na Calunga, ele vem pendurado que nem aqueles cartõezinhos de Netflix pré-pago, Google Play, tem vários né, só que o código de ativação dele né, ele não tá aqui dentro, você leva essa caixinha né, lá no caixa e depois a moça pega a notinha com o código de ativação. Eu comprei porque ele tá custando R$ 22,00 um computador, se eu não me engano tem de dois dispositivos e tem outros também, mas lá acho que não tinha, esse daqui é o antivírus, tem um que é Total Security né, não sei se é o mesmo porque aqui ó, ele inclui anti-malware, anti-fraude e anti-rastreamento, é bom, vale muito a pena porque esse antivírus, pelos testes que as pessoas fizeram e análises de várias pessoas que entendem do assunto, já disseram que esse é um dos top de linha né, Carpesk, vale muito a pena, tanto que eu uso a versão gratuita, ele detecta muita coisa que outros antivírus não detectam, e eu tava reparando que isso aqui é menos pesado em relação aos outros né, é menos complicado, ele avisa tudo, tudo que você quiser que ele avise, ele avisa, acesso ao webcam, microfone, todas essas coisas, quando você vê alguma coisa suspeita, por exemplo, vem uma notificação de acesso ao webcam pelo navegador, ou o próprio navegador já ativa aquela função né, ele avisa tudo né, então você já fica com noção do que tá acontecendo, e também ele tem um tipo, programa que salva senha também, mas eu não recomendo usar aquele, tem outros que é bem melhor do que usar do próprio Carpesk né, isso aqui é bom mais pra você proteger de malware, hoje em dia, hoje em dia, eu acho que compensa você comprar isso aqui, não ficar craqueando antivírus, porque aí não tem lógica nenhuma né, é uma coisa meio irônica né, craquear o antivírus, é meio irônico, hoje em dia, eu acho que é essencial porque você usa muitas coisas pra pagar via internet né, comprar, pagar, vender, acho que vale a pena 22 reais num antivírus, por um ano de licença né, todo ano você vai pagar 22 reais, quantas vezes você não gasta isso por dia, ou as vezes mais de uma vez né, comprando lanche, assinando uma Netflix, assinando Disney+, tanto que esses planos de streaming é mais caro que o plano do antivírus né, até uma pizza, um lanche é mais caro que o antivírus aqui né, então compensa, bom, pra mim compensa né. Bom, depois que você faz o login né, cria sua conta, aqui no Cars, Kaspersky, nome difícil de falar, é, você tem que vir aqui nesse site ó, mycars, kaspersky.com, mylicenses, ou você vem aqui né, mycarpask, aí você entra na aba de assinaturas, aí aqui, como eu loguei, ele mostra assim ó, assinatura de avaliação ativa né, isso aqui é o que eles dão, aí depois que expirar, eles vão oferecer pra você comprar. Mas, pra você adicionar, por exemplo, aquela, código né, que nem do, via pré-pago né, cartão, você desce aqui embaixo, e coloca aqui ó, aí é só digitar aqui, e aí você ativa, e vai tá por um ano protegido né, de vírus e essas coisas. Então é isso, até o próximo vídeo aí. Ah tá, tem mais uma coisa aqui ó, depois que você adiciona aqui o, código, no meu caso eu adicionei aqui ó, e tá isso aqui, a assinatura não está em uso, como o meu, aqui eu peguei só pra um dispositivo, no caso esse computador, que eu uso mais né, ó, proteção para um dispositivo. Não tem ó, proteger dispositivo, novo dispositivo, proteja um dispositivo ainda não conectado a sua conta. Bom, aqui, é só colocar aqui, adicionar. Assinatura para CarSpass antivírus, um dispositivo. Tá, acho que tem que fazer download. Fazer o download. É, baixei aqui, acho que o programa dele, mas eu já tenho instalado. Vamos ver. Continuar. Confirmo. Aceitar. Algumas coisas você pode recusar né. Deixa eu ver isso aqui, declaração. Acho que pode, só o primeiro você aceita as duas coisas. O segundo e terceiro contrato você pode recusar. É coisa de dados, enviar dados, alguma coisa assim. Como aquela versão é gratuita, eu acho que ele está pegando a versão que eu já assinei né. Aí ele pede para baixar, porque eu adicionei aqui ó, no PC. Então ele está baixando novamente o programa. Bom, ele está removendo o programa agora, o anterior. E está instalando uma versão nova né. Olha lá, removendo a versão anterior do aplicativo. Proteção contra vírus e ameaça, ativar proteção. O Windows está até dando aviso também. Ele ainda está removendo né. Bom, agora ele está pedindo para eu reiniciar o computador aqui ó. Então eu vou reiniciar, depois eu volto aí. Olha aí ó, ele está agora, depois que eu reiniciei ó. Ele ainda está baixando os arquivos. Ele só removeu o programa anterior. E está baixando o aplicativo novo agora. É, terminou de baixar, agora ele está instalando o aplicativo. É, demora um pouquinho só para remover o programa anterior né. E para baixar né, 200 MB ó. O aplicativo foi instalado com êxito. Obrigado por escolher a Kaspersky. Kaspersky, concluído. Concluiu. Aí ele vai fazer o tour básico aqui. Eu vou ignorar. Você tem que, processamento de dados. Isso aqui, né. Isso aqui acho que finaliza. Finalidade do portal é gerenciar, arremotamento de suas licenças adquiridas, a proteção do seu computador durante o seu uso. Dados de processar, a organização de acordo com a legislação de país. Automaticamente, regulamento para o titular do direito nos termos de declaração. É, esse eu fico um pouco na dor. Porque eu não gosto de ficar muito enviando essas coisas né. Ah, eu vou aceitar, conectar. E é isso ó. Aí já some aquela parada de comprar, porque aí já está ativo né. Porém, esse daqui não é o total né. O total é R$66,00. É bem melhor também. Mas como aqui é mais para evitar vírus, essas coisas né. E é no computador. Aí já adianta muito ó. Tem coisas para teclado né, quando você digita. Para ativar o teclado na terra e reiniciar o computador. Aí você não precisa ficar digitando né. Que isso é uma forma segura. Para se caso o seu computador estiver com algum vírus, alguma coisa. Não monitorar o que você digita também né. Interessante. Então é isso. Aí tem várias outras ferramentas. Aqui ó, limpeza de dados particulares. Várias outras coisas né. Que na versão gratuita é limitado né. Algumas coisas ele tem. Só que ele até mostra. Só que na hora que vai executar alguma coisa, ele não deixa né. Porque é gratuito né. É, é isso aí ó. Licença, 367 dias restantes. Então é isso. Vale a pena pelo preço também né. Então até o próximo vídeo aí.